Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões. Quantos cartões eu tenho? Iremos fazer uma chuva de cartões sobre mim, como a gente foi combinado, não é verdade? E mostrar para vocês quais são os cartões que eu utilizo hoje. Este é um vídeo bônus que eu tinha prometido para vocês e hoje cumprindo ele em loco, não é verdade? Então, vamos mostrar os cartões primeiro que eu utilizo. Devido às anuidades que eu não pago, eu utilizo esses cartões. Eu não pago anuidade do Black, o NIC. Eu não pago anuidade do Visa Infinity, o NIC do Santander. Eu não pago anuidade do Visa Infinity, da Caixa. O Banco Inter, eu gosto de usar ele também, o Platinum. Gosto de usar também do Banco do Brasil, o estilo digital. O Dynast Exclusive, que também eu gosto de utilizar porque eu não pago anuidade. O Corinthians Epidemia, a Corinthians é na Platinum. Então, tinha que ser torce, Leandro, acabei de falar para vocês aqui. Então, estes são os cartões que eu utilizo com frequência. Estes são os que eu utilizo com frequência. Agora, eu tenho outros na função débito, só débito, que eu utilizo só de vez em quando, que seria o Safra, o Personal IT, o da Caixa Banco Inclusive. Então, são bancos que eu utilizo com pouca frequência. Os demais que eu apresento no canal, são cartões que eu solicito para apresentar no canal e depois eu cancelo. Então, estes cartões que eu vou mostrar aqui, a quantidade que vai cair sobre mim, são cartões que eu já tive no passado, desde os 18 anos. Hoje, estou com 39, então, desde os 18 anos que eu venho trabalhando com cartões de crédito. Trabalhei em grandes empresas também com financiamentos e também com cartões Mastercard. E hoje, eu solicito, apresento no canal e cancelo. Então, hoje, se você vai ler, quantos cartões você tem? Hoje, ativo. Vamos falar que eu tenho 20 cartões ativos. Agora, cartões que eu tenho, que eu não utilizo mais, uns 280 cartões. Mais preciso, 286 cartões, inclusive débito e pré-pagos. Então, o total de cartões que eu tenho é 286. Não significa que todos estejam ativos para uso. Então, alguns estão bloqueados, outros já ficaram inativos, mas o total que eu tenho é 286. Sendo que, os que eu uso, é estes que eu falei para vocês aqui. Tá bom? Graça. Olha quem deu o ar da graça e apareceu aqui no canal. O Joaquim, hein? Fala aí, pessoal do canal. 100 mil inscritos, hein? Danadinho, 100 mil, hein? Tchau, tchau, tchau. Pronto! Então, cumprido o vídeo dos cartões do canal Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços, então. Gente, quero mandar um abraço, então, para o Claudio Miro Alves, de Gramado. Um grande abraço, meu amigo. E para a sua esposa, Angelina. Um grande abraço para todos vocês aí de Gramado, que estão ligadinhos no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Para a Guta Bernardes, também, está sempre ligado no nosso canal, a Guta. Um grande abraço, minha amiga. José Nilson Silva. Um grande abraço para você também, meu amigo. Está sempre ligado no nosso canal, acompanhando todos os vídeos, né? O Marcos Paulo, do Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. Para o Paulo Magalhães, de Muzambinho, um grande abraço para você também. Para o Luan Vieira, também, de Muzambinho, um grande abraço para você. E para todos que estão ligados no nosso canal, chegamos a mais de 100 mil inscritos, graças a todos vocês que estão acompanhando o canal desde o início, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!